Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima primeira sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 5 minutos, foi encerrada às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a sessão inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Ou mais. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, que rotineiramente preside os trabalhos iniciais. Senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Senhor deputado, ontem, 15 de novembro, foi feriado nacional. Onde se comemorou duas grandes datas. 15 de novembro, a proclamação da república. República que, até hoje, persiste, apesar de todos os percalços e golpes e tentativas de golpe no meio do caminho, mas a democracia e a república continuam viva. Mas, também, no dia 15 de novembro, se comemora a fundação da nação rubro-negra, que tem uma importância também estratégica sob o ponto de vista futebolístico. Nação que eu me orgulho também de pertencer, senhor presidente. E, hoje, é o último dia da semana que nós vamos ter acesso ao expediente inicial e final, porque, na segunda-feira, é ponto facultativo. Dia 20. Dia 20 de novembro é dia de Zumbi dos Palmares, e, hoje, é o dia que se comemora a consciência negra. Segunda-feira, dia 20. E Zumbi dos Palmares, que liderou o famoso quilombo dos Palmares, morreu em 1695. E é, inexoravelmente, um dos nossos heróis. Porque, se trouxermos a luta de Zumbi para os tempos de hoje, vamos verificar que é a população negra aquela que mais morre por arma de fogo, por violência, em nosso país. Veja, senhor presidente. A população negra, a população preta, como quiserem, que mora nesse país, é mais ou menos metade da população brasileira. E as estatísticas de morte violenta acusam que incide sobre ela mais de 70% dos óbitos praticados por violência. Então, esses números, senhor presidente, mostram de forma clara como os pretos e pobres são os mais violentados nesse país. E, por incrível que pareça, também são os que pagam a maior carga tributária. Porque o ICMS, senhor presidente, é um imposto horizontal. se é um imposto horizontal, atinge todos com a mesma alíquota, independente da renda. E, por via de consequência, percentualmente, qualquer que seja alíquota, ela atinge mais fortemente aqueles que ganham menos. Gosto sempre de promover a diferença mostrando o que é o imposto proporcional à renda. Imposto proporcional à renda é, por exemplo, o imposto de renda, que tem alíquotas diferenciadas por faixa de renda. Quem ganha pouco ou fica isento ou paga pouco, e quem ganha muito é tributado de forma mais forte. E até se verifica que, nesse país, uma das saídas importantes sobre o tributo, sobre a renda, é você taxar as grandes fortunas. E esse tema, inexoravelmente, será discutido no Congresso Nacional no ano de 2024. Porque um dos artigos da PEC 45, que é a PEC da Reforma Tributária, afirma que, após promulgada a Emenda Constitucional 45, da Reforma Tributária, em até seis meses após a promulgação, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional exatamente uma PEC que vise definir a tributação sobre patrimônio e renda. Dito isso, senhor presidente, a gente volta a enfocar este grande drama nacional, que é a má distribuição de riqueza e o preconceito que está eivado em nossa sociedade. Tive oportunidade, senhor presidente, com o deputado Carlos Mink, e esta casa aprovou, e o governador sancionou, alterações na metodologia da questão do reconhecimento fotográfico, porque o reconhecimento fotográfico, único e exclusivamente para prender criminoso, ele recaía inexoravelmente nos pretos e pobres. E reconhecimento fotográfico, como já foi visto, é uma forma muito incipiente de investigação. Só estou mostrando como, qualquer que seja o nosso olhar, a gente verifica que o preconceito também está eivado na nossa sociedade. E o dia da consciência negra é exatamente para chamar atenção, no dia 20, sobre esse tema e essa luta que a população escravizada fez sob a liderança de Zumbi dos Palmares, quando fugiu de muitas fazendas, onde eram escravos e nos seus quilombos transformaram o quilombo em polo de resistência contra os senhores naquela época, não só, mas principalmente com os senhores donos de fazendas, engenhos, etc., etc. Então, este é um tema recorrente no nosso país e recorrente também em outros países do mundo. Tive oportunidade, senhor presidente, na terça-feira, e o senhor estava aqui, para variar, estávamos aqui, quando foi discutido um projeto de lei que dizia a respeito à língua portuguesa. Só prestar atenção, na América Latina, não vou sair daqui, quais são as línguas dominantes? A portuguesa, a espanhola e a inglesa. E por que, senhor presidente? Porque ambas, desde a época do nosso descobrimento, para não ir mais além de 1500, estão ligados ao poder econômico. Só há de lembrar que D. João VI, em 1808, quando chegou no Brasil, ele veio de Portugal, expulso pelos franceses, especificamente, expulso e fugindo dos franceses, especificamente das tropas de Napoleão Bonaparte, e chegou escoltada aqui pelos ingleses. E a Inglaterra, sutilmente, não quis invadir o Brasil, porque fazia a dominação econômica, senhor presidente. E aqui, evidentemente, se nós originamos da colonização portuguesa, se fala a língua portuguesa, com as diferenças locais que temos que ter em relação a próprio Portugal. Se pega lá o sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, que está na América, ao sul do nosso Brasil, que está aqui dentro da América Latina, Chile, etc., que língua se fala, senhor presidente? Espanhol. Por quê? Porque, exatamente, naquela época, o Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil ao meio, metade, e o Brasil e a América Latina, metade sob a égide portuguesa e metade sob a égide espanhola. mas esses países de grande poder econômico, e já falei da Inglaterra, inglês, português, espanhol, Portugal e Espanha, tinham outros países fortes que tinham o domínio dos mares, que era a forma de pressão bélica que existia, como, por exemplo, a França e a Holanda. e ambos esses países invadiram o Brasil. A Holanda lá em Pernambuco, no Nordeste, e a França aqui, na nossa heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas não foram à frente porque foram derrotados em ambas as invasões. e é desse tempo principalmente, senhor presidente, que está fincada a luta contra a escravidão. Porque todas essas colonizações, a mão de obra que foi trazida, foi do negro africano para ser explorado até a morte para o cultivo do nosso solo. que seja a cana-do-açúcar, que seja o café, ou qualquer forma outra de uso do solo. Sem falar das violências que ocorreram também historicamente contra a população indígena. Então, senhor presidente, é necessário que a gente reverbere esse tema porque é questão de tempo que o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, venha a se transformar de fato num tema nacional e não apenas um tema de um estado X, Y ou Z. Porque, apesar do Rio de Janeiro ter sido um dos portos principais de entrada do negro escravo, em outras partes do país, isso também aconteceu com muita intensidade. Mas a gente queria marcar esse dia de hoje falando sobre esse tema porque é o último dia dessa semana e quando voltarmos na semana que vem aqui, na terça-feira, dia 21, já terá passado o dia 20. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais hora 2 escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.